Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, hoje foi vazado aí os desafios da semana 6 do passe de batalha desta sexta temporada Mas lembrando que os desafios foram vazados hoje, porém serão somente lançados na quinta-feira dia 1 E é possível também que algum desses desafios sejam alterados na data do lançamento, ok? Então vamos lá, o primeiro desafio é para você colocar armadilhas de gelo Aquela armadilha comum que você encontra aí, que foi a última armadilha que foi adicionada no Baile Royale Você tem que colocar apenas 3 armadilhas em qualquer lugar O segundo desafio é para você vasculhar baús em diferentes pontos denominados 7 baús aí em locais diferentes, no caso um baú em cada local denominado diferente no mapa E o terceiro desafio é para você eliminar um oponente com armadilha Apenas um oponente com aquela armadilha de dano comum aí que tem no jogo Mas esse desafio é bem possível que seja alterado, já que teve um idêntico ainda nessa temporada Agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago O primeiro deles é para você pousar em Minas Batreiras Porém esse desafio é por estágios Esse é o primeiro estágio E os outros estágios não foram vazados É bem provável que esse desafio possua 5 estágios E o resto deles sejam basicamente a mesma coisa Você pousar em algum local diferente Outro desafio é para você causar dano com picareta a oponentes 250 de dano usando a sua picareta O penúltimo desafio da semana 6 É para você procurar um suporte com partituras musicais no parque agradável Olha só mano, uma missão digamos que bem parecida com aquelas que tiveram temporada passada de vasculha e tudo mais Eu quero ver como é que vai ser esse desafio E o último desafio é para você eliminar oponentes com itens de raridade padrão Apenas um oponente Mas esse desafio também é por estágios Esse é apenas o primeiro estágio E os outros estágios não foram vazados Porém é bem provável que eles sejam bem parecidos Por exemplo, o segundo estágio seja para você eliminar um oponente usando um item de raridade rara O terceiro estágio é eliminar um oponente usando um item de raridade épica E assim por diante, em comum também usando todas as categorias de itens do jogo Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando mais uma vez que os desafios serão lançados apenas na quinta-feira, dia 1 de novembro E que nem sempre todos os desafios vazados podem estar corretos É bem provável que alguns deles sejam alterados no dia do lançamento O meu palpite é que o terceiro desafio, aquele de eliminar oponentes com armadilha Seja alterado já que teve um desafio idêntico ainda nessa sexta temporada E mano, se você gostou do vídeo, deixa seu like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo para o seu amigo também que adora resolver os desafios do passe de batalha Para ele ficar sabendo aí os desafios da semana 6 antecipadamente, beleza? Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui!